E hoje, depois de ceifar de todo o milho, os agricultores atrás de mim já estão a moer este milho para então produzir-se o silo. O silo é um alimento fundamental na produção animal, principalmente do gado bovino. Este milho é rico em amido e requer uma digestão mais lenta no aparelho digestivo dos animais, o que faz com que consigam ter mais nutrientes para si. Venha daí e venha descobrir o trabalho que hoje os orgenses estão a fazer na produção do silo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 temos praticamente todo o milho moído. Fico desse lado para ver já a seguir o fim do trabalho que é criar e fazer a silagem. Fico desse lado para ver. Fico desse lado para ver. E agora sim chegamos quase ao fim do processo da silagem. Depois de moído todo o milho, eis que está aqui já todo acalcado e com o sal pronto para ser e para se transformar naquilo que vai ser o alimento do gado bovino durante o inferno. Acompanhe estes e outros trabalhos em Nelson Macedo Produções.